Música Oi gente! Hoje eu estou aqui mais uma vez no canal do Cícero Ferreira Dessa feita para ensinar para vocês como se faz uma paçoca caseira sem ir ao fogo Com exceção do amendoim que é previamente torrado Vamos lá? Para isso gente, nós vamos precisar de 500 gramas de amendoim torrado, moído e descascado Eu vou passar para vocês depois como faz esse processo aqui de descascar o amendoim 395 gramas de leite condensado ou uma caixinha 500 gramas de biscoito de maisena Uma peneira Uma assadeira de bolo E um processador Ou um liquidificador caso vocês não tenham o processador Depois disso Nós vamos fazer assim com o amendoim Que é o processo de descascar É só ir fazendo assim com as mãos Vai fazendo assim Até descascar quase tudo Eu vou parar o vídeo agora Para não ficar muito longo Depois eu volto com ele já descascado Então gente, aqui está o amendoim Devidamente descascado E nós vamos continuar A nossa receita então Agora nós vamos ao processador Para secar esse amendoim Uma vaselinha de cada vez Para não forçar o processador Ou seu liquidificador O processo de moagem, gente Vai depender de cada um Se quer ou não mais fino Eu gosto dele médio Mas vai depender do gosto de cada um Mas vai depender do gosto 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 do Vamos lá. Agora ele dobrou de volume, quase, não cabe aqui na vasilha, então vamos deixar aqui não tem problema e vamos moer então os biscoitos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passa aqui dentro assim para aproveitar todo o conteúdo do leite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O certo aqui gente é mexer com as mãos mesmo, viu? Para isso eu já lavei as minhas mãos devidamente e o certo é mexer com as mãos para ficar mais abrigado. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Fica assim, gente Agora nós vamos pôr na geladeira Por no mínimo duas horas Aí a gente vai depois retirar Para recortar Bom, gente, agora passaram-se as duas horas Então eu vou fazer o corte da paçoca Para desenformar Vocês podem cortar do tamanho que vocês quiserem Eu gosto dela bem pequenininho Eu gosto dela bem pequenininho E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.